Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o caso Lucilene, que já vai entrar, já fez, vai entrar não, já fez 3 anos. Não é? Graças a Deus o Vanderlei se encontra preso, graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que a Elaine vai confessar? Será que a Elaine vai entregar tudo? Mas graças a Deus o Vanderlei está preso, ainda não saiu o julgamento do Vanderlei, mas tem uma peça importantíssima, que o corpo da Lucilene tinha sido encontrado nesse mês de dezembro, já fez 3 anos, né? Mas infelizmente ainda não saiu o júri popular, o julgamento popular que já era para ter saído e a condenação do Vanderlei, né? Galera, que pena que vocês dariam para o Vanderlei? Vocês acham que a Elaine vai abrir o bico, vai confessar tudo? Qual a opinião de vocês? Comente abaixo, quero saber a sua opinião, né? Nunca mais a gente comentou sobre o caso Lucilene, porque o caso foi quase solucionado, né? Foi achado o corpo, né? Foi comprovado que Vanderlei matou Lucilene, né? Agora só falta a condenação dele, só falta ele pegar aí a cadeia máxima, né? A cadeia máxima de 30 anos a 35 anos, a pena máxima sem sair da cadeia, né? Espero que logo logo esse julgamento venha a sair, venha a ser solucionado completamente o caso da Lucilene, que infelizmente foi morta, né? Dentro do hotel. O GPS do Vanderlei, que nem vocês sabem, foi marcado 3 vezes na olaria e a gente esperamos aí, né? Que venha a ser tudo esclarecido, venha a ser tudo resolvido e que o Vanderlei vá para a júri popular, né? E que apodreça na cadeia, no Chilindró, né? E que ele disse que não tinha relacionamento com a Lucilene, mas ele tinha sim nas mensagens de celular. Onde ele falha, tô cegando, meu bebê, tô cegando. Tem as mensagens, tanto mensagens amorosas, tanto por áudio e também por escrito ali nas mensagens do celular do Vanderlei, que foi quebrado o sigilo, né? Não sei se foi quebrado o sigilo do celular da Elaine, não sei se a polícia fez esse procedimento. Espero que tenha sido feito aí esse procedimento, tá certo? Tá bom, galera? Se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações. Uma ótima segunda abençoada. Hoje é 26 de dezembro, tá certo? Um feliz Natal a todos vocês, que o Natal foi ontem. Hoje é 26, segunda-feira é a semana, começando com muito amor e carinho, tá bom? Que Deus o proteja, cada um de vocês com muito amor e carinho do nosso canal Adriano Araújo. Que sempre a gente tá junto e misturado aqui no nosso canal, tá certo? Que Deus o proteja com muito amor e carinho e uma ótima semana, início de semana abençoado. E que 2023 venha com muita paz e saúde e muito amor no coração. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado.